Amém. Ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Ao pobre alívio e para os cegos luz. Pai carinhoso, tudo para todos. Seguindo em tudo o bom Pastor Jesus. Cristo que aos santos dás nos céus o prêmio, com vossa glória os coroando assim. Dai-nos seguir os passos deste Mestre e ter um dia um semelhante fim. Justo louvor ao sumo Pai cantemos. Amém. E a vós, Jesus, eterno Rei também, honra e poder ao vosso Santo Espírito, no mundo inteiro, agora e sempre. Amém. Amém. O Senhor, somente Ele é quem faz grandes maravilhas, porque eterno é Seu amor. Demos graças ao Senhor, porque eterno é Seu amor. Temos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é Seu amor. Temos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é Seu amor. Somente Ele é quem faz grandes maravilhas, porque eterno é Seu amor. Ele criou o Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é Seu amor. Ele criou o Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é Seu amor. Ele criou o Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é Seu amor. Criou o Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é Seu amor. Criou a Lua, Deus dos deuses, porque eterno é Seu amor. Demos glória a Deus, Deus dos deuses, porque eterno é Seu amor. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor, somente Ele é quem faz grandes maravilhas, porque eterno é Seu amor. Tirou do meio deles Israel, com mão forte e com braço estendido. Ele feriu os primogênitos do Egito, porque eterno é Seu amor. E tirou do meio deles Israel, porque eterno é Seu amor. Porque eterno é Seu amor, com mão forte e com braço estendido. Porque eterno é Seu amor. Ele cortou o mar vermelho em duas partes, porque eterno é Seu amor. Porque eterno é Seu amor, fez passar no meio dele Israel. Porque eterno é Seu amor, porque eterno é Seu amor. E afogou o faraó com suas tropas, porque eterno é Seu amor. Ele guiou pelo deserto o Seu amor. Ele guiou pelo deserto o Seu povo, porque eterno é Seu amor. Porque eterno é Seu amor, e feriu por causa dEle grandes reis. Porque eterno é Seu amor, reis poderosos fez morrer por causa dEle. Porque eterno é Seu amor, porque eterno é Seu amor. E afogou o soberano de Bazan, porque eterno é Seu amor. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é Seu amor. Como herança, Israel, Seu servidor. Porque eterno é Seu amor, de nosso Seu povo humilhado recordou-se. Porque eterno é Seu amor, porque eterno é Seu amor. Porque eterno é Seu amor, a todo ser vivente Ele alimenta. Porque eterno é Seu amor, porque eterno é Seu amor. Demos graças ao Senhor, o Deus dos céus, porque eterno é Seu amor. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Tirou do meio deles Israel, o mão forte e com o braço estendido. Demos graças ao Senhor, o Deus dos céus, pois Ele nos salvou dos inimigos. Demos graças ao Senhor, o Deus dos céus, pois Ele nos salvou dos céus. Ele guiou pelo deserto o Seu povo, porque eterno é Seu amor, e feriu por causa Dele grandes reis. Porque eterno é Seu amor, porque eterno é Seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa Dele, porque eterno é Seu amor. A Seu amor, a Seu amor, a Seu amor, porque eterno é Seu amor. Porque eterno é Seu amor, e a Óbio soberano de Bazão, porque eterno é Seu amor. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é Seu amor. Como herança Israel, Seu servidor, porque eterno é Seu amor, de nós Seu povo humilhado recordou-se. Porque eterno é Seu amor, porque eterno é Seu amor. De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é Seu amor. A todo ser vivente Ele alimenta, porque eterno é Seu amor. Demos graças ao Senhor, o Deus dos céus, porque eterno é Seu amor. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Demos graças ao Senhor, o Deus dos céus, pois Ele nos salvou dos inimigos. Mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos, e faze-nos conhecer a vossa estrada. Do Livro da Sabedoria Tudo dispuseste com medida, número e peso. Teu grande poder está sempre ao teu serviço, e quem pode resistir à força de teu braço? O mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança, uma gota de ovário da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes. Fecha os olhos aos pecados dos homens para que se arrependam. Sim, amas tudo o que existe, e não desprezas nada do que fizeste. Porque se odiastes alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir, se não a tivesses querido? Ou como poderia ser mantida, se por ti não fosse chamada? A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor amigo da vida. O teu espírito incorruptivo está em todas as coisas. É por isso que corriges com carinho os que caem, e os que repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Se tu lhes perdoaste as faltas, não foi porque tiveste medo de alguém. Pois quem pode dizer-te que fizeste? Ou quem ousaria opor-se à tua sentença? Quem te acusaria por destruíres as nações que fizeste? Quem viria apresentar-se contra ti para defender homens injustos? Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Não há rei nem soberano que possa desafiar-te por causa daqueles a quem castigaste. Porque tu és justo, tudo governas com justiça, e consideras incompatível com o teu poder condenar a quem não merece castigo. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência, e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Ó Senhor, tendes pena de todos os seres, e nada odiais do que vós fizestes. Os olhos fechando aos pecados dos homens. E assim os poupais, quando voltam a vós, porque sois nosso Deus, sois o nosso Senhor. Senhor, compadecei-vos de nós, ó Deus do universo, e mostrai-nos a luz do vosso perdão, porque sois nosso Deus, sois o nosso Senhor. Do sermão proferido no último sínodo, o São Carlos Bispo. Somos todos fracos, confesso, mas o Senhor Deus nos entregou meios com que, se quisermos, poderemos ser fortalecidos com facilidade. Tal sacerdote desejaria possuir uma vida íntegra, que dele é exigida, ser continente e ter o comportamento angélico como convém. Mas não se resolve em pregar estes meios, jejuar, orar, fugir das más conversas e de nocivas e perigosas familiaridades. Queixa-se de que, ao entrar no coro para a salmodia, ao dirigir-se para celebrar a missa, logo mil pensamentos lhe assaltam a mente e o distraem de Deus. Mas, antes de ir ao coro ou à missa, que fez na sacristia, como se preparou, que meios escolheu e empregou para fixar a atenção? Queres que te ensine a caminhar de virtude em virtude e como seres mais atentos ao ofício, ficando assim teu louvor mais aceito de Deus? Escuta o que digo. Se ao menos uma fagulha do amor divino já se acendeu em ti, não a mostres logo, não a exponhas ao vento. Mantenha encoberta a lâmpada para não se esfriar e perder o calor. Isto é, foge, tanto quanto possível, das distrações. Fica recolhido junto de Deus, evita as conversas vãs. Tua missão é pregar e ensinar? Estuda e entrega-te ao necessário para bem exercer este encargo. Faze primeiro por pregar com a vida e o comportamento. Não aconteça que, vendo-te dizer uma coisa e fazer outra, zombem de tuas palavras abanando a cabeça. Exerces cura de almas? Não negligencies por isso o cuidado de ti mesmo, nem dês com tanta liberalidade aos outros que nada sobe para ti. Com efeito, é preciso te lembrares das almas que diriges, sem que isso te faça esquecer da tua. Entendei, irmãos, nada mais necessário aos eclesiásticos do que a oração mental que precede. Acompanhe e segue todos os nossos atos. Salmodearei, diz o profeta, e entenderei. Se administras os sacramentos, ó irmão, medita no que fazes. Se celebras a missa, medita no que ofereces. Se salmodeias no coro, medita a quem e no que falas. Se diriges às almas, medita no sangue que as lavou e assim tudo o que é vosso se faça na caridade. Deste modo, as dificuldades que encontramos todos os dias, inúmeras e necessárias, para isso estamos aqui, serão vencidas com facilidade. Teremos assim a força de gerar Cristo em nós e nos outros. Segue a justiça, a piedade e a fé. A caridade e a paciência, a mancidão. Ordena e ensina essas coisas. E tu mesmo, se exemplo aos fiéis. Respondo tudo isso aos irmãos. Serás bom servidor de Jesus Cristo. Ordena e ensina essas coisas. E tu mesmo, se exemplo aos fiéis. Oremos Ó Deus, conservai no vosso povo o Espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face do Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendiga-nos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.